E aí pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo meio que... assim, fora de hora, fora de hora é o modo de dizer, né? Não fui programado pra fazer esse vídeo mas é que... creio eu que todo mundo que me segue aqui no canal também siga o Carlinhos do Realidade Americana ou se não seguem, já seguiram já ouviram falar do Realidade Americana e... o que aconteceu? A mãe dele foi diagnosticada alguns... algum tempo atrás e foi dado pra ela 5 anos de vida, devido a um problema que ela teve de saúde que eu não lembro o nome do problema exatamente e eles deram 5 anos de vida pra ela e... com ainda possibilidade de cura porém, no dia 12 mais ou menos ela foi fazer um exame de rotina e infelizmente isso mudou totalmente eles... o caso dela evoluiu pra... pra uma leucemia aguda e onde foi só dado pra ela 30 dias de vida então eu peço a todos vocês que... que creem em Deus que sabem que Deus é o médico dos médicos que... coloque o nome dela em oração você mesmo se não frequenta nenhuma igreja ore pela mãe dele é a... o nome dela não me lembro conheci ela como mamãe troll que é a mãe do Carlinhos então eu ficava dessa forma é... então peço a vocês que orem por ela coloquem o nome dela em livros de oração e se possível a... vão lá no canal do Carlinhos que eu tô depois deixando o link aqui na descrição do canal do Carlinhos e do vídeo que ele fala é... explicando melhor o caso da mãe dele tá bom? então peço a vocês isso é... não sou de estar pedindo muito a vocês é... mas peço muito que vocês façam isso vão lá no vídeo dele que eu vou deixar aí na descrição dê like é... deixa uma palavra de conforto pra ele pra que ele possa se sentir mais tranquilo vai dar tudo certo se Deus quiser a mãe dele vai se recuperar vai passar por essa firme e forte então é só isso gente quem me conhece sabe que o canal tem aqui em torno de um pouco mais de um ano e um dos motivos do canal ter começado a existir de eu ter feito o canal é que quando eu morava no Brasil eu assistia muito os vídeos do Carlinhos e... vi que sempre a luta dele foi grande pra tentar chegar onde ele chegou hoje que ele tá com uma qualidade de vida mais estável vou dizer assim ele tá com uma vida mais estável e... agora hoje eu vi esse vídeo dele chorando me senti mal por isso por ver que ele é uma pessoa que bem dizer vive sozinha que a maior parte dos familiares dele ainda moram no Brasil a mãe dele mora aqui a mãe dele mora na Virgínia ele mora só com a esposa dele cachorro e a irmã dele também mora aqui nos Estados Unidos mas ele vem dizendo que acaba sendo uma pessoa sozinha então peço a vocês que se possível vão lá no canal do Carlinhos no último vídeo dele ou no penúltimo onde ele fala da mãe dele postem palavras de conforto lá pra eles tá bom peço isso a vocês de coração mesmo esse vídeo aqui não tá sendo monetizado não tô gerando lucro através dele mas por isso mesmo é só mesmo pra poder pedir a vocês e de coração coloque o nome da mamãe troll no livro de orações coloque nas suas orações ela e vão se unir todo mundo que tiver seu canal também se possível faça um vídeo falando sobre isso tá bom então galera é isso aí é só um videozinho rápido pra vocês peço isso a vocês quem puder colaborar aí com esse pedido fico muito feliz vocês sabem todos nós que temos mãe o quanto uma mãe é importante e eu tento ao máximo não me colocar no lugar dele pois eu sei que eu me passaria muito mal só em pensar então peço a vocês deem palavras de carinho mesmo lá pra ele que vai dar tudo certo vai dar e é isso aí um abraço aí a todos vocês e até mais tchau tchau